Jogando enquanto tu vê tuas cartas, ou tu quer que eu fique dando atenção pras cartas? Ah, se quiser ver as cartas que estão saindo, a gente podia comentar sobre elas, né? O que cê acha? Pode ser? Tá, não, vou ensartar partida. Tá, não, vou botar uma camiseta, não vou ensartar partida, peraí. O que a gente faz junto aqui, vou te mostrando. A gente vai conversando e ver o que tem da carta, né? Pra ver que ela poderia ser boa com qual personagem, né? Deixa eu deixar aqui, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu... Não sei o que eu tenho que fazer no F5, na minha própria tela, que talvez some. Vamos ver se vai voltar ao normal lá. Ano que vem eu vou fazer um canal pra mim. É bom, quer dizer, mas eu tô trocando ideia, aí um puxa o outro, né? Olha, assim. Não, tu não tá ainda marcando aqui, ó. Tá online já? Acho que tá, dá uma olhadinha lá. Tem hora que eu dou o F5 aqui, meu, ele não vai, meu. Tu pode, só que daí o que acontece, quando tu dá o upload no vídeo desse daí, Tu pode cortar o vídeo se tu quiser, né? Sim, sim. Você tá ao vivo aí pra você? Não, não tá. Não tá? Agora tá. Ah, então. Acho que demora um pouquinho, né, pra poder entrar, porque... Tá, vai abrindo o primeiro pacote aí. É, agora apareceu aqui pra mim, ó. Demora alguns segundos, entendeu? Vou abrir o primeiro, então, pra gente ver o que vai dar aqui, ó. Ah, você quer marcar no papel? Tá, vai com calma que eu vou ver, eu vou ver com um delay, né? Vai com calma. Sim, sim, é. Eu vou abrir, eu abro cinco rapidão, ó. Cinco e espero aparecer o seu delay, o seu... Não, não, espera. Não, eu sei. É que eu vou marcar aqui, o pacote que eu abri, quantas cartas veio, entendeu? Se, ah, tem o pacote, deu tantas lendárias, deu tantas cartas, entendeu? Aqui tem normal. Ó, uma, duas, três, quatro normal, ó. Deixa eu pôr normal. Não, isso é normal. Isso ainda não é normal, isso é incomum. Com quem é comum? E comum não é quando é cinzinha ali, ó. É comum, é, é comum, normal. Aí, essa aqui é a rara, né? Que é... Não é épica, veio rara. Rara, é. Aí, são quatro, tá vendo? Quatro normal e uma rara. Ó. Último suspiro, conceda duas moedas ao seu oponente. Eu tava jogando muito com isso aqui, ó. Todas as cartas aqui tão jogando bastante ali, né? Esse foi o totem básico. Dijin. Dijin. A carta melhorzinha de todas foi a do Xamã, Lida. Essa carta vai ser básica do deck. Grito de guerra, escolhe um totem básico e evoque. É, esse escolhe, né? Que é tudo um, né? Turno dois. Uhum. Pra fazer um deck mais agro, né? Bem forte. Bem forte. É. E esse aqui, ó. Último suspiro, evoque um assombroso, um... Ah, não. É o turno com quatro moedas. Ah, pô... É. É, vamos ver. Pô, eu vou dar ok aqui. Acho só que... Aparentemente só aquela mesa. Vai, próximo. Vamos ver o que tem aqui, ó. Aqui foram três. Tá normal. Uma épica. Não. São raras. Azul. Raras? Coisa azul. Ótimo suspiro, recrute um demônio. Mas custo cinco. Muita mana. Cervejeiro aqui, todas as classes. Grito de guerra e salário de corte de vida. Esse aqui pode ser mais pra controle, tá vendo? Uhum. Na verdade. Arma aqui, caçador. Imune enquanto ataca. Custo um. Isso aqui é bac... Ah, a arma é boa, a arma é boa, a arma é boa. É, pra começar ali, né? Imune, pra dar uma limpada. Custo oito. Último suspiro, recrute dois lacaios que custam quatro ou menos. Ó, esse aqui é bacana, esse druid, hein? Quatro ou menos. Custo oito. Tinha uma curva de mana rápida, né? Sim. Né? E aqui, disse aqui muito veneno, mas custa aqui um barra cinco. Vamos lá, vamos pra próxima aqui. Próxima. Mas eu acho que o melhor foi a arma ali. Opa, já veio uma lendáriazinha aí, já. Viu três normal. Uma, duas, três. Rara, viu uma. Deixa eu pôr, que lendária. É, essa lendária não veio muito boa. Né? O que ela faz? Ela é de xamã. Devolva seus outros lacaios à sua mão, eles custam um. Puta. Ah, só combaria com aquele furo dos ventos, que é muito alto, mas custa oito, sabe assim? Né? Não, é que é pra devolver as cartas, se tu for morrer, e baixar elas de novo. É. Mas seis de mana, assim. Puta. É, o bom que é assim, ela não é tão ruim, porque ela tem bastante vida, né? Sete, sete, dura um seis, não é tão ruim, né? Mas ainda tem que pensar o que poderia causar aqui. Com a seis de dano a um dragão. Nossa, aquela mata dragões é ridículo, né? Vai usar nunca isso. No início do seu turno, tá aqui um inimigo aleatório. Bárbaro Bold. Não é do guerreiro? Não é tão ruim, entendeu? Mas é só que é aleatório, né? No início do seu turno. O segredo ali é muito bom. Quando lá cai o aliado morrer, devolva a sua mão. Ele custa dois a menos. É. Ladino. Ladino com segredo? Né? Agora vai de. Pô, dá pra combinar com esse deck, mas é algo que tem do Ladino, viu? Né? Claro. Porque volta pra mão, custando dois a menos. Sabe aquela carta que custa dois, dois barra dois? Devolva pra mão e tal, entendeu? Bobear, dá pra brincar com essa carta aqui, ó. Vamo lá. Outro lendário? Obrigado. Vamo ver. Duas cartas, dois lendários? Outro lendário aqui. Normal foram duas cartas. E as raras foram mais duas. É, mais uma lendária. Dizem que essa lendária aí é boda. Com suspiro, com c4 barra 2, são lacaio na sua mão. Quando ele morrer, requipe essa arma. Forte, né? É, porque ela volta, né? Tu mata, ela volta. O bicho morreu, volta. Aí tu coloca na arma de novo e volta. É um paladino, né? É. Faz o deck lá de controle, lá. Eu perigo que ela tem seis de mana, mas... Interessante. Causa três de danos a um lacaio e invoca um lobo 3 barra 3. Ó, esse aqui é... O caçador não é tão ruim, não, viu? Três de dano e invoca ainda um 3 barra 3. Ah, mas é um lacaio você tem que atacar, né? Não é nem na cara. O mago, segredo. Depois que seu oponente jogar no lacaio, causa seis de dano. Ah, tá. O que sobrar ao herói dele. Isso é legal pra poder controlar a mesa lá, né? Aham. Restaurador de vida. Mas o melhor é ali... A melhor de todas que tu pegou aí foi segredo do caçador. É, né? Quando um herói inimigo atacar seu herói, evoca um lacaio com 3 de custo para ser o novo alvo. Ah, é quando... Do segredo, né? O caçador. Quando um herói... É bacana isso aqui, hein? Você quer pegar um cara... Você pode estar com uma carta forte ou mediana, né? Legal. Vamos ver no meta, né? Como vai se comportar aí, né? Porque vai... Tá dando certo. Eu vou abrir rapidão aqui, viu? Vamos ver o que deu aqui. Deu quantas cartas da normal? Quatro normal. Uma, duas... Três, quatro... Normal... Rara... Veio uma rara. Épica é nada, viu? Tá, você já tinha visto, né? Provocar venenoso. Drogue. Drogue... Drogue a sombra. Provocar com o escudo divino. Essa cartinha não é ruim, não, viu? Se você provocar com o escudo divino, viu? Custa um, né? É chatinha pra tirar ela depois, viu? Se você usar pra xamã... Ela é uma carta boa, viu, Rodrigo? Né? Custa um, tal... Põe lá... Fica com dois de... É, essa é boa... E o escorpião lá embaixo também é bom. Os dois são bons. Destrua um lacaio com um... Ou menos de ataque. É. Essa dá pra brincar com o elemental. Normal, viu? E o três ali, no final do seu turno, invoca uma gosma, um barra dois com provocar. Né? Com cinco de ban, né? Vamo lá. Temos aqui... Quatro normais de novo. Uma, duas, três. Quatro normais. E temos uma rara. Ahn... Baúden... Dentado. No início do seu turno, ajuste o ataque desse lacaio... Para quatro. Tá. Ela tem dano no começo, mas depois ela apanha. Ela funcionaria também com xamã, viu? Essa cartinha, sabia? Último suspiro. Adicione três recrutas de punha de prata à sua mão. Carcereiro. Adicione três recrutas... Ah, esse paladino não é tão ruim, não. Esse paladino aí. Último suspiro recrute um lacaio com oito de custo. Ah, tá. Esse custo sete aí. Custo um pacto sombrio. Destrua um lacaio aliado. Restore oito de vida do seu herói. Do bruxo. Boa! Né? Isso é combano, ó. Isso é bom pra controle isso aí, viu? Né? Uns bruxinhos de controle aí, ó. Custo baixo, dá oito de vida. Você compra a carta pra caramba. E do druida, causa dois de dano a um lacaio. Receba três de armadura para... Para aprimorar. No druida. Causa dois de dano a um lacaio. Recebe três de armadura... Para aprimorar. Por que assim, para aprimorar? Eu não entendi isso daí. O que você acha, Rodrigo? Alô? Tá aí, Rodrigo? Sim, a questão é a seguinte. Aprimorar... Deve ser alguma ação que tu vai ter que fazer antes de jogar essa carta, né? Tu cause dois de dano a um lacaio. Receba três de armadura para aprimorar. Ah. Tu vai ter que receber três de armadura antes de aprimorar, um exemplo. Tipo, combar ela deve ser, então. Isso. Vamos abrir outra aqui. Vamos aqui. Tem mais quatro? Rara de novo. Ou vem lendária ou vem rara, hein? Ou vem normal. O que o resto... Não peguei nenhuma épica ainda, hein? O monge... Seu herói não pode ser alvo de feitiços nem de poderes heróicos. Interessante. Esse aqui, né? Tudo no quatro. Sim. Seu herói não pode ser alvo de feitiços nem de poderes heróicos. Aí tem lá o baúzinho que a gente já tinha visto. A gelatina também que a gente já tinha visto. Chuva curativa. Essa é nova aí. Essa é a dor de vida divididos aleatoriamente entre todos os personagens e aliados. Já pegou essa hoje. É, né? E... Invocação de Carvalho. Recebe seis de armadura. Recrute um Lacaio que custe quatro ou menos. Boa, essa carta é boa. Não é? É, te dá uma dura e a gente joga quatro ali. Que legalizade isso aqui. Próximo. São quatro de novo aqui. Que rara. Paladino. Recebe um efeito bônus na sua mão. Recebe um efeito bônus na sua mão. O que seria? Malho ou de... Malho. Não identificado. Sacidote. Elixir. Não identificado. Conceito dois mais dois. É um Lacaio. Não adianta. Na hora que tu vai saber o efeito. Não tem que me adivinhar agora. Compre uma arma do seu deck. Olha o ladinho. É boa essa cartinha aí. Né? Custo dois. Três de dano. Compre uma arma do seu deck. Bibliotecário. Bom. Compre uma carta. Cause dois de dano ao seu herói. No bruxo. Esse do ladinho é muito forte, meu. Esse do bruxo aqui não vale a pena, não. Compre uma carta. Ah, tá. Ah, seria igual aquele do... Ah. Compre uma carta. Ah, melhor do que o... Do três barra um. Eu não chamo do ruim. É, três barra dois lá, né? Esse é dois barra um. Aham. Vamos lá. É que enfim, uma épica aí. Próximo. Que não saía. Uma épica... E quatro normal de novo. Mata dragões. A gente já tinha falado sobre ela. Familiar. Corvídeo. Corvídeo. Essa do mago é muito bom. Revele o seu feitiço. Revele o feitiço de cada deck. Se o seu custar mais, compre-o. Ah, quase ninguém tem, né? Né? Praticamente só você que vai ter o mago, né? Só tiver outro mago, porque é muito difícil. Arquivista, amor. No final do seu turno, lance um feitiço do seu deck. Alvo escolhe aleatoriamente. Puta merda, isso aí... Muita... Nossa, custo oito. Dificiente de usar ela. Causa três de dano. A um lacai invoca um lobo. Ataque flamejante. E se provocar também é bom, hein? Só que também custo de mana dele é nove, hein? Tá louco, velho. É muito caro, velho. Vamos lá pro próximo. Dourado, raro. Temos aqui... Dourado? Um, dois, três. Mas é raro só. Segredo. Depois que o seu oponente jogar no lacai, o caos seis de dano. Não é tão ruim. Tem bozinha essa. Capeta sorrateiro. Furtividade. Os seus lacaios têm um, mas... Os seus lacaios têm mais um de ataque. Legal isso aqui, hein? E é furtivo ainda, tá vendo? Né? Dá pra você deixar escondidinho ele lá e meter bala. A de druida também é boa. Sai de três de vida. Um lacai recebe três de armadura. Cavaleiro. Britanapa. Invoca um lacaiio aleatório com um de custo para o seu oponente. Não é muito bom esse geral, né? Mas... Beleza. Dourado comum. Dourado comum. Próximo, Dan. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Desce... E o azulzinho. Monge já tinha visto. Gelatina já tinha visto. Tal. Esse aqui é o novo. Amoreiro. Para cada lacaiio inimigo recebe dois de maturá. Muito bom. Uma segurada, né? Custo dois, bonitinho e tal. Lobo corrosivo. Destrua armas. Horrível essa cara. É, cinco barra cinco barra cinco. Não. O seu almo de... Legalzinho que ele é aquele da douradinha. Vamos ver aqui. Próximo, Dan. Tô abrindo. São quatro normais. Já foram onze. Três, quatro. E azulzinho aqui. De novo aquele azulzinho raro. O raro vai ter bastante raro aí. Essa carta de mago é mais ou menos boa. Pergaminho. E as outras todas a gente já viu. É. Cada turno que essa carta estiver na sua mão, transforme o fetício do mago aleatório. É. Não custa mana, né? Fica só na sua mão. Fica indo. Fica indo. Até vir uma... É bom que depois você se prepara pra ela, né? Exato. Isso aqui é bom pra controle, hein? Né? Claro. É controle. Vamos ver aqui. Um barra um. Custo... Legalzinho essa fera aqui, hein? Essa fera aqui é bom pro caçador. Olha lá. Né? Tem três de vida. Boa. Você põe aí depois. Você põe aí depois um... Você pode jogar nela lá um... Aquele... A... É boa. Mas a do mago ali também é boa. A do mago também é boa. O mago? Sempre que você lançar um fetício, recebe a armadura igual ao custo dela. Aí sim. A gelatina já viu. O encantador. Esse menestrel aqui. Combo. Compre dois lacaios do seu deck. Ó. Bom. Esse é bom. Esse aqui é bom esse aí viu. Né? Pra aquele deck lá do... Muito bom. Dá pra brincar com esse deck novo com essa carta aí viu. Acho que o ladinho é bem forte pra essa meta viu. Mas o que dá tá. Vamos ver. Temos aqui... Três. Hum. Vixe, peraí. Dois. Três. Azulzinho. Tão nos dois. Um, dois. Poção heroísmo. Concede escudo divino a um lacaios. Compre uma carta. Não é. Não é tão ruim isso aqui não viu. Que ela dá escudo divino e compra a carta. Aprendiz. Cosa três de dano. Diz naturalmente em todos os inimigos. Hum. Hum. Mais ou menos né. É. Esse aprendiz não é tão ruim não né. Cosa três. Né? Dá três de dano e tal. E arquilha. Aniquilador. Se você tiver quinze pontos de vida. Ou menos. Receba três. Mais três provocar. Bom. Esse aqui também é fortinho hein. Sete barra sete. Vou provocar. E vou passar por ele. Né? Vamos lá de novo aqui ó. Temos aqui quatro raros. Quatro normal né. Um. Dois. Três. Quatro. E um. Um. Raninho. Um. Raninho. Ah. Ataque flamejante. Já tinha visto. Discípulo amaldiçoado. Invoque uma assombração tá. Vorme violeta. Invoque sete. Isso aqui dá um. Isso aqui dá um. É. Pelo tempo dele é muito alto né. Mas ele enche a mão. Isso aqui tá bom com o druida viu. Né? A melhor de todas que vem nesse facotinho é o leão cara. O leão ali é muito forte. Causa um. Custa um a menos pra cada recruta de punho que. Depressa sob seu controle. Ela pode baixar. Você pode baixar uma caça rapidinho isso aí. Né? Aham. Vamos ver aqui. Eu tô com azar hein. São. Quatro de novo aqui. E. Isso é apenas uma. Rara. Invoque cópias 1 barra 1. De dois lacaios aliados. Com último suspiro. Mortos nessa partida. Oh. Bom. Não é ruim. Né? Tem uns bichos suspiro aqui. Esse escudo aqui eu achei muito pesquisito. A restrição de armadura. Recebe um efeito de bônus na sua mão. É do guerreiro. É. Não sei. A melhor era foi essa. Próximo pacote. Os outros bichos a gente já viu. Vamos ver um épico aqui. Temos aqui um épico. Só tem um doido até agora. Ah. 3 azul branquinho. 1, 2, 3. E. Uma rara. Rara. Ametista mágica. Roubar vida. Causa 3 de dano a um lacaio. Recebe dano aos seus cards para aprimorar. Tem confusões na prática. Guerreiro. Só ataca. Se você tem 5 magia armadura. Ok. Fúria do dragão. Revele um feitiço. Do seu deck. Causa do dano equivalente. É o custo dela. Em todos os lacaios. Mas todos os lacaios. Todos. Todos. Caraca. Todos. Todos. Essa do mago é bom. É. Limpa tudo. Sua mão é a dele. O do ladino é bom. Essa do mago é boa. E do bruxo talvez fique bom. Essa aqui do ladino. Esse guedo meu. Vai ser bacana essa aí. Para combar com aquela outra carta lá aqui. É. Né. Pode ir para o próximo. Tem só que a gente tem que tirar. Para combar. Dourado raro. Temos dois raros. Um. Dois. E três. O outro. Dourado raro. Essa hidra. Também causa dano aos lacaios. Ao alvo atacado. Legalzinha essa hidra aqui. Do segredo que a gente já tinha visto. Bárbaro Cobold. E adicione um fetiço de mago aleatório a sua mão. Jogue dois elementais para aprimorar. Essa aqui é mais complicadinha. Adicione um fetiço de mago aleatório a sua mão. Jogue dois elementais para aprimorar. Essa carta vai ser boa. Próximo. Está repetindo muitas cartas agora. Está com azar. Estou com a carta rara para cacete já. Elemental. Tal. Hit guerra. Invoque um lacaio aleatório. A gente tem aqui. Quatro cartas normal. Todas a gente já viu. Não é que eu estou abrindo aqui. Eu espero por causa do seu delender. E aí eu tenho que marcar aqui. Eita. Está com dificuldade aqui. São quatro normais de novo. Está com muita azarda. Está vindo só. Vanguardia. Uma coisa diferente aqui. Ressuscita de dois lacaios aliados. Não. Não é como a gente viu antes. E essa mão aqui é boa. Também. Causa oito de danos. Do xamã aqui. E três de. Sobrecarga. É bom para posicionar. Não. Essa. Essa é boa. Essa do xamã é muito boa. Essa do xamã é perfeita. Perfeita. Eu já tenho uma sobrecarga. Mas deve ser que usar. Essa mão esmagadora aí é muito bom. Vamos ver aqui. A stream está travando um pouco. Tá? Aham. Aí eu não sei se é a minha internet ou a tua. Não. Eu fui aqui. Eu percebi que deu uma travadinha lá. Ah. E tem mais aqui. Ah. Já vimos tudo aí. Já vimos tudo aí. Nada que preste aqui, né? Envolve com o lacaios lá. Tu vai tentar jogar com mais uma classe depois que... Ah. Não. Não agora, né? Ah. Eu te mostro depois como ficou lá. O personagem lá. Antes de fechar aqui. Ah. Temos... Quatro raras de novo. Um, dois, seis, quatro. E uma azulzinha. Ah. Concede os seus sacaios últimos suspiros. Invoque o totem básico aleatórios. Ah, essa aqui é bacana, né? Ah, mais ou menos. Né? De resto... A primeira carta que vai levar a nerf vai ser essa mão esmagadora do... Ah, é, né? Porque oito de dano, né? Assim, tan... Oito de dano no lacaios é absurdo, velho. Ele alimpa o lacaios. Se tiver lá. É. Se tiver uma carta forte, o Xabon vai e tira. De novo. Batacuazara ainda. É isso. Eu percebi. Ou não tem carta que pressa nesse... Nesse... Eu não sei quanto tá no geral essas cartas, né? Mas eu não tô vendo nada assim que... Nossa, vale a pena. Tá difícil vir as épicas, meu. As normais tá vindo... A normal não, a rara vem, mas... São quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. E uma épica. Ó, eu tenho três épicas e duas lendárias. Essa é... Essa do Ladino é muito boa. Depois que o seu herói receber dano, fique imune nesse turno. Olha. É um segredo, hein? Esse Ladino vai ficar forte. Vai ficar forte isso aqui, viu? E demais aqui... Nossa. Já vimos todas essas. Meu lendário agora, vai, por favor. Pra poder brincar. Duas raras. E três normais. Um, dois, três. Tá aqui... Você controlar todos os locais. Não, a gente já viu tudo isso aqui já. Recrutadora, recrutadora, recruti com AKI-4 e tal. A gente já viu isso aqui. Já foram todos isso aqui também. Tem seis pacotinhos ainda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E temos... Uma rara aqui. Ah, invoca... Um, dois, mais... Mais um, blá, blá. Um, dois, três, quatro. Sonda psionica. Sonda psionica. Copie o feitiço do deck do seu oponente. Adicione a sua mão, sacerdote. Não é? Boa, cara. Não é? Consumo pra copiar. Então, aqui, você pode usar aquela 1 que copia uma carta na mão dele. Até você brincar ali e jogar contra o cara com as cartas dele, né? Não é verdade. Vamos ver aqui, assim, mais bizarro. Meu, que expansão ruim. Meu Deus do céu. Não, é, meu. Isso aqui não tem nada que você possa falar que... Tá faltando... Ahn... Elemental. Seu próximo grito de guerra, nesse turno, ativa duas vezes. Muito bom esse elemental, velho. Meu Deus. É, custo baixinho, né? Essa é a forte. E tum, tum. Pão provocar nele, hein? O que é o negócio que dá provocar? Vai pra três, três. Tá. Está acabando. Dourado comum. Dourado comum. Parece que o Hunter vai ser muito forte, assassino. E o Ladino também. Né? O Hunter e o Ladino que tomam as cartas boas. E o set rara. Ahn rara. Ressuscite dois alica... Alicaís aliados. Lance quatro feitiços pra almorar. Esse capetinho aqui também, os seus outros Akaios tem mais um de ataque, é bacana esse capetinho aqui viu, puxando demônio né Bom, tá vindo agora com mais um épico Tudo igual Épico e 4 normais 1, 2, 3, 4 Basilisco Escudo divino e venenoso Nossa, que chato isso aqui hein Escudo divino e venenoso Bate Mata, bate e mata Familiar Destrua os Akaios mais a esquerda e mais a direita do seu oponente Não entendi Ah digamos, é Eu pego os últimos É o do centro não O do centro não, mais a esquerda e mais a direita É verdade né Eu coloquei um É mas se tiver um só, não sai nada Não sai porra nenhuma É Dois também não Se revela em um feitiço de cada deck, se o seu custar mais, compre o Ah Não Prost Vai faltar dois pacotes É Ah, deu muito azar ainda Nunca vi Nossa agora Agora essa aqui veio boa Veio dois épicos E veio três Dois normal Olha se fosse Essa aqui veio Caprichadinha Essa aqui viu A Druida roubada A do Druida Coloque uma cópia desse Akai no seu deck 3 barra 5 É boa aí essa cara do Druida Tigre Astral Estripador Caótico Troque os ataques pela vida de todos os outros Akaios Troque o ataque Oh Esse aqui é o bicho mais Interessante Aqui ó Homúnculo Boa Causa de dois de danos ao seu herói 2 barra 4 Provocarda Provocarda Provocarda, muito boa Tem 10 20 30 40 60 70 80 90 100 Foram 110 normais Rara 10 20 33 33 normais Épicas Veio 7 épicas E duas lendárias Meu amigo É uma bosta Mas tudo bem Mostra lá como picou lá o guerreiro lá Aqui ó Vamos ver Vamos ver Vamos escolher Aí fica aqui ó Tá vendo ó Fica com Uma coroinha Tá vendo Aí vai ter que ganhar com Suas das classes Nesse Deve até que precisa ver lá Rodrigo Agora o que vai ganhar Eu não sei entendeu Agora o que vai ganhar É 110 Rara 33 Épica 7 Lendária 2 Você viu aí Rodrigo? Vi Ah então Agora vamos aproveitar aqui né Destruir os pós Nossa Ela tá cheia de carta aqui ó Eu não tenho muito pó Mas agora 120 De pó Só isso? Haha Nossa só isso? Caramba Que pobreza Se fosse um enxerador Não dava pra cheirar nada Nada meu Nossa senhora Quanta Carta bizarra Ó Droida Caçador aqui ó Meu Tô vendo Tô vendo que tem aqui de novo Tá vendo? Não tem muita coisa de nova não Viu Rodrigo ó Eu cliquei no novo aqui ó Vou até depois deixar lá no Xamã Ahn Foi o do modo novo Eu vou trazer o novo aqui ó Não Só tô fazendo o mouse pra poder Pra atirar e Tem 20 desse aqui ó Ok Vamos ver aqui do Que temos pra Criação Tira aqui ó 1 0 Ahn Você chegou a olhar aqui As cartas que tem lá? Não Vamos ver aqui de lendários Vai que vai ser o principal aqui Druida Não tenho Caçador Antiguerra Vamos ver do Mago Que temos do Mago No final do seu turno Compre 3 cartas 0-3 Essa aqui não da pra ler Invoque um Ah tá horrível Com isso aqui Deixa eu ver Deixa eu voltar um pouquinho aqui ó Último suspiro Receba 10 esquizades de mana Olha Isso aqui do Druida Isso aqui Depois que você jogar um Lacaio Invoque uma cópia dele Caçador Se não houver Lacaio no seu deck Enche a mão com feitiço de caçador Caraca Se não houver Lacaio no seu deck Enche a mão com feitiço de caçador Caraca Rodrigo Você viu essa arma aqui? Curso 7? No Hunter né? É Essa arma é boa viu Você faz um deck agro Quando vence a arma a ser vencer Puf Feitiço de caçador Só é o cara Não pode ter Lacaio Eita Tem que ser um deck control Ah Na mesa né Verdade Mas aí não vai ser muito bom Vamos lá Pensei que era No final do seu turno Compre 3 cartas Muita coisa Turro 6 Invoque um dragão 5 barra 5 Para cada feitiço com 5 Ou mais custos que você tiver Lançado nessa partida Olha esse aqui é Esse aqui é Do mago Vai fazer umas Lance Lacaio Esse aqui tem minha arminha Esse aqui Lance nesse Lacaio Todos os feitiços que você lançou Lance nesse Lacaio Todos os feitiços que você lançou Em seus Lacaios nessa partida Aqui eu já mostro pra você Dragãozinho Seu oponente joga 2 turnos Depois você joga 2 turnos Depois você joga 2 turnos Tum Tum Nossa Não sei se vale a pena isso né Eu achei meio bizarro Aqui Cunha dos Reis Essa última coloca cartas Não sei se dá que tem Isso aqui Depois que um Lacaio aliado morrer Adicione em sua mão uma cópia em 1 barra 1 Isso aqui é de ladino? É Xamã Depois que um Lacaio Depois que um Lacaio Descubre o feitiço E lance em alvos aleatórios Se é aleatório Esse aqui eu já tenho Tem esse aqui Devolva outros Lacaios aliados Essa aqui tem que ver com Vamos ver aqui O nosso querido Depois que o Senhor Lacaio recluta Aqui sem o controle Pra poder jogar essa aqui 3 barra 3 Quem sabe Geo Geo Escultor Geo Escultor No final do seu turno Invoque um Lacaio aleatório Com custo equivalente a armadura Ah tá Esse aqui tem que ser de controle Esse aqui de controle É bom isso aqui viu Quero fazer um controle Se eu usar esse lendário aqui Vai doê Esse aqui Esse aqui deve ter bastante Guerreiro com isso aqui viu E no neutro Vamos ver no neutro Vamos mudar aqui Neutros Não vou Só tem isso? É que tá escrito lendário ali Tem que tirar lendário Não Eu quis deixar lendário mesmo Pra ver quais eram os Troque o deck do seu oponente Conceda ali o feitiço e resgate Para destroçar E Recruta um Lacaio com 1 Com 2 E vai custo 9 Vai demorar né Mas tudo bem Bom Só esse aqui seria O que sobrou Rodrigo E é isso aqui Essa expanação vai ser Bizarra Eu não achei ela com Algumas cartas que você pode falar assim Oh Talvez sim Que é essencial pra montar um deck Não vai ter muita Muita coisa não viu E estamos aqui Bom Quem assistiu a live aí Obrigado Obrigado E até a próxima